Vou mostrar uma outra. Pronto, essa aqui eu preparei para vocês verem. Se vocês preferirem, que fica super prático, vocês cortam todos os tamanhos e depois preparam todas assim. Que vamos precisar de 15 para fazer esta flow. Fiz com 15 pétalas. Vocês preparam todas as 15 assim e depois é só costurando e montando que fica super fácil. Lá eu preparei e agora vou fazer esta última para montar. Hoje vou mostrar para vocês como fazer essa linda rosa em fitas, que podemos também fazer em tecidos e fica lindíssima, olhem. E também vou mostrar a técnica como fazer a folha queimando. Pronto, para começar vamos precisar de agulha, uma rodinha de feltro que vai ser para atrás e fitas da cor que vocês quiserem para a pétala e verde para a folha. Pronto, primeiro vamos começar, vamos precisar de fita com 7 centímetros e essa aqui, essa folha, ela tem 4 centímetros de largura. Mas vocês podem fazer da grossura que vocês quiserem. Para começar vamos pegar o pedaço de fita, vamos dobrar, vamos dar uma dobrinha assim e depois outra assim, que aqui vai ter que ficar como o triângulo. Ó, aí para facilitar vocês colocam um alfinete e vamos fazer do outro lado. Dobramos e colocamos lá que forma o triângulo que fica, ficam juntas. E aí, pegamos a agulha e damos um pontinho lá para não soltar. E esta flor temos que fazer pétala por pétala. Ó, vamos fazer os pontos e depois vamos franzir. Pronto, lá como não preciso mais do alfinete eu tiro para continuar a pétala. Pronto, chegando ao fim, vamos franzir. Ó, não franzimos até o fim, franzimos deixando deste jeito. E sempre essas pontinhas é legal ficar porque facilita quando formos costurar formando a rosa. Ela é muito prática de fazer e fica lindíssima. Podemos fazer várias coisas, podemos fazer buquê de noivas, podemos fazer arranjo para cabeça para noiva. Muitas, muitas ideias dá para fazer. Olha, aí ela fica assim. Que fica essa dobrinha da flor. Assim que fica virada um pouco. Vou mostrar uma outra. Pronto, essa aqui eu preparei para vocês verem. Se vocês preferirem, que fica super prático, vocês cortam todos os tamanhos. e depois preparam todas assim, que vamos precisar de 15 para fazer esta flor. Fiz com 15 pétalas. Vocês preparam todas as 15 assim e depois é só costurando e montando que fica super fácil. Lá eu preparei. E agora, vou fazer esta última para montar. Olha, dobra. A segunda, ó. Dobramos a primeira vez. A segunda vez. E fica o triangulozinho. Aí vamos costurar. Fazemos os pontos até o fim. Tirar aqui o alfinete e pronto. Chegamos lá, franzimos. E vamos dar o ponto. E agora, como eu já preparei todas as pétalas, vamos montar a rosa. Para começar, pegamos, como já estou com essa, com o fio, vamos começar a montar o miolo. Pegamos uma normal e vamos dar uma enroladinha assim. Aí damos o ponto, porque lá está montando já o miolo da rosa. Damos os pontos. Agora, vamos colocando. Olha, vamos colocando as pétalas. E vamos dando os pontos. Olha, já está formando. Com duas, já dá para ver. Aqui. Vamos colocar outra. Vamos sempre colocando lá, entre as duas, vamos colocar uma outra. Sempre vamos fazer assim. Olha, agora, aqui, sempre entre. Colocamos outra aqui. Assim. Olha, vamos Valley. Olha. Amém. Kosturamos numa ponta, e na outra ponta. E assim vai formando nossa linda flor. E assim vamos continuando até o fim, para colocar as 15... Pronto. Agora ela está pronta. Agora vamos cortar o fio, e colocar a rodinha de feltro para ficar um trabalho bem terminado. Pronto. Aí vamos colocar lá. E agora vamos fazer a folha. Vocês cortam a fita no modelo da folha assim. E como minha fita tem uma dobrinha um pouco dura, eu vou cortar. Pronto. E agora eu vou... Eu vou pegar duas réguas de... Em ferro. Na primeira régua. Depois eu coloco a outra régua por cima. Ó, deixando um pouquinho por fora. E lá eu vou apertar bem e vou queimar com a vela. Pronto. 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 Ela ficou colada a folha. E agora, só queimar também ao redor para não desfiar. Está pronta. Que colocamos duas em cada rosa. Vai ficar assim. Pronto. Nossas rosas estão prontas. E até a próxima. Até a próxima.